Deixe de lado esse baixo astral, pegar cabelo sem frente ao mal E agindo assim, será vital para o seu coração É que em cada experiência, se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão Deixe de lado, se lamento, sem sua vida Hoje vou durar, que te ame, como a força e a dor Assim, eu vou se humilhar Tem que lutar Não se abater, só se entregar A gente vencer, não escondar, não entendendo Tem que lutar Não se abater, só se entregar A gente vencer, não escondar, não entendendo Não se abater, só se entregar Mais uma vez! Mais uma vez! Deixe de lado esse baixo astral, pegar cabelo sem frente ao mal Com a fé ser